O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Segundo informações, na madrugada desta segunda-feira, 8 de maio, por volta das 13h40 da madrugada, dois caminhões foram abordados próximo ao acesso a Serro Grande do Sul, por um veículo Ford X-Port de cor vermelha, onde três homens armados efetuaram disparos contra os pneus dos caminhões, obrigando os motoristas a pararem no acostamento. Os caminhões estavam se deslocando pela BR-116, sentido Porto Alegre e Camacuã. Os motoristas foram obrigados a abrir os baús e mostrar as cargas dos caminhões. Os assaltantes roubaram dos motoristas TVs, computadores e telefones celulares. A Polícia Civil irá instaurar inquérito policial para averiguar os envolvidos no crime, os autores do roubo e os receptores das mercadorias. Ninguém ficou ferido. A Polícia Civil irá instaurar inquérito policial para averiguar os cargas dos caminhões.